E esteve a junta a um lugar Chegou mais perto só pra ver E ainda briga um da manhã E ainda foi o nosso ser Que mereça desistente O amor que abalde sem saber E na doença da sola O sol que espera nascer O que valerá toda a noite Por mais estar livre Dar-me os beijos como a solida E a minha mal mais da vida Vou-me engarrar aos tempos que deu Para um bocadinho que é outra volta O amor que abalde sem saber Dar-me os beijos como a solida Vou-me perder-me a calma Para encontrar o meu abraço E a coisa toda cabalcada Vou-me deitar no meu casamento Sem me importar de desistente Solucionado com o seu amigo Vou-me sentir como um gigante Ou nada mais do que o meu amigo E estrelas-me um da onda Chegou mais perto só pra ver E ainda briga um da manhã Depois do nosso ser E na grandeza desse instante O amor que abalde sem saber E na doença da sola O sol espera nascer E na grandeza desse instante O amor que abalde sem saber E na grandeza desse instante O amor que abalde sem saber O amor que abalde sem saber E na grandeza dessa sola E o sol espera para nascer E na grandeza desse instante O amor que abalde sem saber E na grandeza desse instante O amor que abalde sem saber